Coó! Ele desapareceu, ele não tava no nosso lado. Coó! Coquete! 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 Vem aqui! Coquete! Coquete! Veja! 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 Música 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 A gente já escutou o barulho. Olha de novo, quando tu encontrar ela, tu chama. Vamos procurar mais coisas. Olha aquele galo. Cadu, a gente achou. Faz uma cachorra. Não, cachorra, vou lá no macaco. E agora, a gente está perdido. E aí, pai, agora a gente tem. O muñeco que achou uma coisa. Será que tem um bicho aí de gruto? Basta. Basta ali. Olha, é uma rastaruga. Ai, não quero. Olha a rastaruga. Ela estava no mato. Olha, tem uma comida aqui dentro. Parece que ela está com sono. Olha a rastaruga. Ei, ei. Achei dessa... Segureça. Ela está dormindo. Ela está? Está. Ela está dentro de sono. Deixa ela dormir. Não dormia a noite. Não deixava dormir. Ela dormia. E é outra rastaruga? Não. Deixa eu dormir. Não digamos, mais se esqueça.